Abertura Não somente pela qualidade desses jogadores, que são protagonistas mesmo, mas também a gente tem outros jogadores que são e deverão ser também grandes quadros jogantes. Tenta encaixar a saída de bola. E só tocando. E só tocando. Tenta abrir. Olha a profundidade. Tentou girar. Um toque, a bola vai saindo. E logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Na sequência, o problema do jogo. Descanteio. Vai lá, começa a descanteio. Olha a profundidade. Aí o capítulo é um chuteiro lá para a W. Escanteio, já cobrado. Vem o levantamento. Deixa a bola sair do lateral. Deixa eu pegar o pé de quem sabe. Bateu. Grande clássico do nosso futebol. Um final batido. É uma boa estratégia nesse momento, João? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola, pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente. Levou bonito. As imagens marcantes dos gols, as últimas notícias. O Globo Esporte é de segunda a sábado, 15 para uma da tarde. A cobertura do esporte começa no telejornal da sua cidade. Grande clássico do nosso futebol. Falta nele. Agora jogada e o derruba. Vamos aguentar. Não foi de novo. Autorizado. Cruzamento. Lado e outro, pé direito, bateu para o gol. Levantamento. Chaco para tirado. Isso é que eu tenho. Sobrou no pé de quem sabe. Isso é que eu tenho. De pé em pé. Vai insistindo. A bola de vinho do fundo, você é o quem tá com a bola, você quer alternativa. Isso também faz parte do treinamento. Essa é uma alimentação. Esquiva a mão. Tem muita coisa pra... Pra nós, porém, tá sem intenção. Ele toca mais atrás. Fim de papo no primeiro campo. O momento que autoriza o árbitro. Fim de papo no primeiro campo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Que balão! Fim de papo no primeiro campo. Fim de papo. Fim de papo no primeiro campo. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri